Música Concedida pela Exalc, ocorre hoje a entrega da medalha Luiz de Queiroz, que homenageia personalidades brasileiras e estrangeiras por seus méritos pessoais e relevantes serviços prestados ao Estado em atividades relacionadas ao desenvolvimento da agricultura. Após 41 anos de Exalc, eu entrei aqui em 1974, ao lado de mais 4 anos e meio que eu trabalhei no Instituto Agronômico de Campinas. Mas, sem dúvida alguma, após esse período, é um reconhecimento e é um motivo de orgulho para mim receber essa honraria, considerando-se que os que foram até hoje premiados são pessoas pelas quais eu tive o maior apreço. Muitos foram meus professores, outros foram pesquisadores comigo no Instituto Agronômico de Campinas. Então, realmente são pessoas que têm um reconhecimento nacional e internacional. Estar ao lado dessas pessoas, sem dúvida alguma, é um motivo de orgulho muito grande. Eu estou extremamente feliz, honrado, envaidecido e, sobretudo, com a sensação do dever cumprido. Então, me sinto muito bem. Eu trabalho com controle biológico e o prêmio se deve à minha contribuição nessa área, pois, de alguma forma, eu contribuí para uma agricultura sustentável através da autorização de controle biológico. Então, eu acho que é um reconhecimento e eu me sinto muito feliz. Não sabia que eu queria receber essa honraria e, de qualquer forma, eu acho que é impossível não estar contente, não estar feliz e, como eu disse e repito, com a sensação do dever cumprido. O reconhecimento foi ótimo. Para mim, foi uma honra muito grande. E eu acho que são poucas pessoas que receberam essa medalha durante toda a vida da Exalc. A Exalc já tem mais de 110 anos, né? E eu acho que são 10 ou 12 pessoas que receberam a medalha do Ziqueiroz. E a minha atuação foi muito mais na formação de pessoal, na formação de gente, numa área que não existia no Brasil, que é a área de genética de micro-organismo. Eu sou geneticista e faço também microbiologia. Então, é mais ou menos isso aqui. Fiz uma visita aqui à Exalc e eu me entusiasmei pela beleza dela e eu fui fazer agronomia. E eu sou de Campinas e eu pretendia trabalhar no Instituto Agronômico e eu trabalhei realmente lá no início da minha carreira, mas sempre voltado para a área da biologia, que era a minha vocação. E aí, eu trabalhei com pesquisa já nessa área que eu estou sendo agraciado e, posteriormente, eu vim para cá e tive a continuidade. Fiz uma continuação daquele trabalho, agora contando com os alunos que foram realmente os grandes responsáveis pela minha grande produção científica, porque foram eles os meus orientados. Ao longo da minha carreira, eu orientei mais de 100 pessoas, entre mestres e doutores, e isso fez com que houvesse um acúmulo de produção científica, o que levou realmente a que eu recebesse esse prêmio. O ponto importante foi que eu peguei uma área que era ainda virgem no Brasil. Quer dizer, todo mundo fazia genética de planta, de animal, de gente e esqueci um dos coitadinhos dos micro-organismos, que são muito melhores, porque eles crescem muito mais rápido, né? E como a genética trabalha de ascendente para descendente, eu comecei a trabalhar com uma coisa que leva 20 minutos para dar descendente, dar filho. Então, foi muito importante para mim, né? E isso foi graças a um professor que veio da Alemanha naquele tempo, que a USP ainda estava no seu início, eles trouxeram professores do exterior. E o professor Briga, Frederico Gustavo Briga, ele veio e veio com ideias novas. Falou, não, não vamos fazer só milho, só soja, só gado, bovino, caprino, suíno, mas vamos fazer também alguma coisa importante para a agricultura, que é a utilização de micro-organismo com fixação brincológica e nitrogênio, com alguma coisa que melhore a planta numa situação estável para alta produtividade. Mais ou menos essa foi a história. E principalmente controle biológico também. usar menos agroquímico e usar mais alguma coisa que seja mais orgânica, melhor. Então, mais ou menos essa foi a minha situação aí durante todos esses anos. Com imagens de Fábio Torresan, informou Olivia Maria para o Exalc Notícias. Com imagens de Fábio Torresan, informou-se,